Vamos seguir com Entre Nós e fazer a nossa conexão com Brasília. Hoje é o Márcio Rocha que está com a gente para falar justamente daquela polêmica que nós já adiantamos aqui para vocês, mais uma polêmica grande envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes e a Procuradoria-Geral da República, Augusto Aras, nessa operação que foi deflagrada hoje contra empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro, que afirmaram, de acordo com o site Metrópolis, num grupo de WhatsApp, que prefeririam um golpe de Estado em caso de derrota de Bolsonaro. O problema é que essa operação, para todo mundo entender, foi deflagrada pela Polícia Federal. Foi a Polícia Federal que acionou o Supremo Tribunal Federal pedindo autorização para executar os mandados de busca e apreensão. Alexandre de Moraes autorizou e agora, há pouco, o procurador Augusto Aras diz que não foi avisado há tempo, que de alguma forma levou um drible e ficou às escuras aí sobre o que estava acontecendo. O Márcio Rocha fala sobre isso para a gente. Publicamente, inclusive, numa nota, Augusto Aras se posicionou e reclamou, não é isso, Márcio? Isso mesmo, Adriano. Boa tarde para vocês, boa tarde a todo mundo que nos acompanha. A gente está vendo aí uma guerra de versões envolvendo tanto o Alexandre de Moraes, o ministro Alexandre de Moraes, quanto o procurador-geral da República, Augusto Aras, porque o ministro Alexandre de Moraes afirmou que notificou o procurador-geral da República na segunda-feira, poucas horas antes dessa operação que, contra empresários bolsonaristas, fosse realizada. Foi realizada, inclusive, em São Paulo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Ceará. Mas, como vocês já adiantaram, o procurador-geral da República divulgou uma nota para a imprensa afirmando o seguinte, que não foi intimado da decisão do ministro Alexandre de Moraes e que exatamente essa é a decisão que determinou essas medidas de busca e apreensão que foram realizadas contra esses empresários bolsonaristas. De acordo com esse comunicado que foi divulgado agora há pouco, cerca de meia hora atrás, Aras apenas tomou conhecimento do processo e que houve apenas uma entrega em procedimento não usual de uma cópia da decisão em uma sala onde fica ali o apoio, vamos dizer assim, aos subprocuradores-gerais da República e também ao procurador-geral da República lá dentro do Supremo Tribunal Federal. Ainda segundo esse comunicado, Augusto Aras afirmou que os autos do processo não foram remitidos oficialmente, não foram remitidos à Procuradoria-Geral da República para a ciência formal desse processo, que traz essa decisão que foi tomada no dia 19 de agosto e que determinou exatamente essa operação realizada nessa terça-feira. Lembrando assim, o ministro Alexandre de Moraes, ele determinou que a Polícia Federal cumprisse mandados de busca e apreensão contra empresários, que num grupo de WhatsApp, numa conversa, vamos dizer assim, entre eles, que defenderam o golpe de Estado, um golpe de Estado, caso o presidente Jair Bolsonaro perca as eleições e se o presidente Lula fosse eleito nas eleições de outubro. E não é a primeira vez, né, desses ruídos, desses atritos entre Moraes e Aras, porque isso já vem desde quando foram abertos os inquéritos, as investigações do Supremo, das fake news, e antes disso, para investigar os atos antidemocráticos, quando o Supremo iniciou aquela investigação que queria saber se deputados haviam ajudado nessa promoção de atos antidemocráticos, ou seja, algumas vezes eles já se bicaram em relação às investigações envolvendo aliados de Bolsonaro. Ainda não, até porque, Adriana, essa nota foi divulgada agora há pouco, tem cerca de meia hora atrás, né, e aí, inclusive, o ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, ele está reunido com o ministro da Defesa, o general Paulo Sérgio Nogueira, para tratar das eleições, né, lembrando que Alexandre de Moraes é o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral e convidou, né, o ministro da Defesa para uma audiência que está sendo realizada, inclusive, neste momento, aqui no Distrito Federal, exatamente para tratar tanto das urnas eletrônicas, quanto também de outros assuntos relacionados à eleição. Lembrando também, só para dar uma atualizada sobre essa questão do ministro Alexandre de Moraes, nesse momento, essa reunião tem uma importância grande, vamos dizer assim, principalmente porque Alexandre de Moraes e o presidente Jair Bolsonaro já entraram em certos conflitos por causa das urnas eletrônicas. E aí, a gente fica na expectativa exatamente para quando acabar essa reunião entre Alexandre de Moraes e o ministro da Defesa, principalmente porque, depois dessa reunião, né, a gente vai ter ainda conhecimento, vamos dizer assim, do que o ministro Alexandre de Moraes vai falar sobre esse assunto com Augusto Ares. A gente segue acompanhando aqui de Brasília para trazer também todas as informações para vocês. Obrigada, então, Márcio, falando ao vivo com a gente de Brasília, bom trabalho aí. Só lembrando que, recentemente, nós trouxemos aqui a informação durante a posse do ministro Alexandre de Moraes na presidência do Tribunal Superior Eleitoral, é ele que vai comandar esse processo eleitoral de outubro à frente do TSE, ele deu aquela declaração de que, como presidente do TSE, ele agiria pouco e tentaria interferir pouco no processo eleitoral, mas seria incisivo. Nesse momento, ele não está agindo como presidente do TSE, mas como ministro do Supremo Tribunal Federal. E, dando um recado aí, já que foi solicitado pela Polícia Federal essas investigações terem prosseguimento, dando um recado de que deu aval. Deu sim, mesmo tendo um encontro com o ministro da Defesa hoje. Muita gente considerou que o timing, o tempo para fazer isso, não foi o melhor, porque uma tentativa de baixar a fervura, um encontro com a Defesa, com o representante do Ministério da Defesa hoje, seria um momento importante. independentemente disso, Moraes disse sim para a Polícia Federal, que foi de onde partiu o pedido para investigar os empresários apoiadores de Bolsonaro.